No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, uma bomba né, sobre Soteudo. A gente já esperava, mas agora foi constatado, diagnosticado sobre a sua lesão. Vamos falar um pouquinho sobre isso porque é uma notícia não muito boa, tá gurizada. Mas, quero lembrar pra vocês aí da ntgimports.com.br. Vai lá e garante tua camisa do Imortal Tricolor ou de qualquer outro time. Tem essa daqui linda, essa camisa aqui é maravilhosa. Tem essa e muitas outras. Então, vai lá e garante o cupom de desconto no tag que tu vai ter desconto e o frete grátis pra todo o Brasil. Link na descrição e também no comentário fixado. Beleza? Gurizada, vamos lá. O Grêmio lançou uma nota falando sobre a lesão do Soteudo. Uma gravissíssima lesão de Soteudo, tá? E essa lesão dele é uma lesão de grau 3C no músculo adutor longo da perna direita. A expectativa, a previsão para o Soteudo retornar, retornar a jogar, é de 1 a 2 meses. É isso. É esta a média para Soteudo retornar aos gramados. Inacreditável, cara. Inacreditável. Ficar 1 a 2 meses sem Soteudo. Hoje entramos em fevereiro, dia 1º de fevereiro. Ele estaria voltando em abril, cara. Em abril. Pode ser que se recupere antes, dependendo da sua recuperação. Mas se tratando de Grêmio, né? Departamento Médico do Grêmio, eu fico com bastante dúvida. Pelo histórico, né? Espero que esse ano nos surpreenda com essa parceria que o Grêmio tem com o Hospital Moinhos de Vento. E que, de repente, agora, o Grêmio, de fato, tenha um ótimo, uma pronta recuperação para os jogadores que tiverem algum tipo de lesão. Então, a gente precisa que isso aconteça com o Soteudinho. No mínimo, um mês fora. É de 1 a 2. Uma boa recuperação para o Soteudo. Esperamos que ele volte o quanto antes. E essa informação que chega é triste. Porque temos aí um grande jogador que começou muito bem o ano tendo que parar por conta de lesão. O Soteudo que tem histórico disso, tá? No Santos, já teve umas 3 a 4 vezes no ano o problema de lesão. Espero que ele não tenha mais aqui no Grêmio. Seja a primeira e última vez. Esperamos por isso. Beleza? Gurizada! Deixa o like, te inscreve no canal. Ativa a notificação. Até o próximo vídeo. Valeu! Falou! E fui!